Vamos lá. Eu trombei vocês em alguns locais já, né? Já. Como a gente já mostrou nos vídeos e tudo mais. Eu vou comer aqui, você fala sobre isso, tá? Mas tem um, tem um que eu não pude filmar, porque nem entra câmera lá dentro. Né, aqui você tem a dizer, nós somos na Casa da Luz Vermelha. Meu Deus. Nós somos a Casa da Luz Vermelha. Ah, eu acho bom dizer assim, que muita gente não vai saber onde entra. É, na Casa das Mulheres da Vida, usa esse termo ainda ou não? Eita, lasqueira. Não conheço. Muka, você ficou sabendo que fechou, Muka? Uhum. Sério? The Big House? The Big House fechou, Muka. A Big House, velho. Fechou. A Casa Grande, The Big House fechou. A Grande de Casa, fechou. Por quê? Não faço ideia, fiquei sabendo. Acho que pandemia, né? Quem é que vai? Ah, pode ser. Não pode? Quem é que vai? É que o Muka deu sossegada. Nem de conto, nem de conto. Então. Você perguntar isso, porque você tem alguém pra dormir do lado todo dia? E eu que não tenho? Você quer que eu faça o quê nessa pandemia? É verdade. Eu sei o que eu passei. Complica, complica. Não, mas me fala. O que você quer saber? Não. Nossa. Mas me fala. O que você quer saber? Mas me fala, Laninha. Como foi essa noitada? Não, então. Teve uma vez que a gente se esbarrou lá, né? Uhum. Aonde? Na casa da Headline. No Casarão. Big House. Na Augusta, é isso? É. Mas vai passar o endereço também? Não existe mais. Não existe mais. É, então. Cara, aqui em São Paulo, as pessoas dizem que sempre tá tudo aberto. É mentira. Não é sempre que tá tudo aberto. Legal. E aí teve um dia que a gente queria fazer alguma coisa, a gente ia fazer, mas o Casarão não tava aberto. E, cara, olha só. Você pagava... Pode falar? Pagava R$40,00. R$30,00 na época, pra entrar. E aí, tipo, virava consumação. Então dava pra beber três cervejas. Enquanto nos outros roleiros, era R$81,00. É. Você pagava pra entrar, depois você pagava bebida ainda. E aí era super divertido. Tipo, a gente entrava lá com os amigos. Mano, conversava com as meninas. Inclusive, tem uma história. Ai, meu Deus. Manda. A gente conversava sempre com as meninas, com os amigos e tal. Acompanhava os meninos. E aí, tipo, fazia amizade com as meninas. Enquanto a gente ficava lá esperando e bebendo. E aí a gente tava num festival, né, eletrônico. E aí nós dois passando doido pra cá. E aí veio essa menina junto com outra menina passando. Aí a gente parou, olhou. Aí nem eu conheço aquela menina. Aí a gente, mano, vamos ver quem é. A gente foi lá até perto dela. Ela era a menina do casarão. Você acredita? Tava passeando no festival. Batei mó papo lá. E a gente encontrou... É, eles têm vida, né? É, eles têm vida. Onde vivem, onde comem, do que se alimentam. Eles não ficam só. Elas não ficam. Mas antes que alguém pergunte aí, não, nunca. A gente não. Usufruímos. Só fomos... A gente nunca vai lá. Como se fosse uma baladinha mesmo. É, a gente sempre foi pelo ambiente, assim, baladinha e tal. É um ponto turístico no casarão. É, ponto turístico. Eu tenho vários amigos que, quando eu chegava em São Paulo, falavam assim, mano, cheguei. Queria conhecer. Mano, quero ir na Rua Augusta. Só que a Rua Augusta não é esse puteiro que a galera pensa, né? Que é céu aberto. Não é, não é. Não, mas com essa cara de desgosto que você ia lá? Mano, dependendo da fase da minha vida. Ah, gordox. Não, eu não... Agora eu posso falar. É, mas a gente nunca encontrou lá o Mucajá. É, eu posso falar uma parada? Eu não... Obrigado. Nada contra, mas eu não... Eu não sei como dizer isso. Mas eu não gosto, tipo, de pagar e tal. É, não, então. A gente nunca fez nada. Eu também me reviro de graça. Óbvio. Eu também me reviro de graça. Não é que eu gosto. Não, mas... Não é que eu gosto, é que às vezes precisa. Ai, meu Deus. Eu também sou mais de graça. Quem gosta de pagar? Porra. Não, é que tem gente que acha que é errado, né? Tipo, não gostar. É, tem que incentivar, né? Não sei lá e blá, blá, blá. Não sei lá. Até porque não sabe a vida da mina, né? Sei lá. Enfim, nunca... Mas hoje o Mucajá está salvando muitas delas, eu acho. Sim. Mas assim, daí meus amigos pediam pra levar lá e tinha até backdrop pra tirar foto. Parecia uma balada. Nossa. No final, assim, que você vai assim naquela parte de fumantes... Nossa, conheci bastante o local, né? Você vai ali na parte de fumantes ali, daí tem um backdrop ali que tirava foto ali. Nossa. A galera me reconheceu e, ó, tira foto aí. Uma menina uma vez pediu pra tirar foto com a gente. Eu achei fofo. Falei, tá bom. Ó, se o Segurança não reclamar, eu tive que tirar foto. Inclusive, uma vez, eu também, eu fui lá e tinha praticamente 40 jogadores do CB Law. Mano, a galera sempre tava lá. Encontrei dois times fechados, filho. Dois times fechados. O técnico... Os caras ganhavam... Os caras ganhavam... Era fechado, fechado. O camp ia comemorar lá, né? E vamos de esposa, hein? Vamos de esposa, gente. Gente, mas vamos lá. Não falamos quais os times. Qual o problema do cara aí, lá na Big House, na Augusta, de repente, que nem vocês iam. A gente ia lá pra beber com os amigos, conversava com a galera lá que vinha conversar. Eu vou ser sincero, a música de lá era melhor de qualquer outra palestra. Não, nesse dia que o Muka encontrou a gente, mano, é que assim, a gente ia lá... Frequentemente. Frequentemente. Então, tipo, mano... Não, mas nem precisava falar isso. O garçom... Não, é porque é engraçado, é engraçado. Algumas vezes tava bem, já. É engraçado. Não, a gente ia com bastante frequência, assim. Tanto é que, tipo... Tinha uma cartinha bip lá. Não, não tinha. Mas tinha isso? Minha mãe vai mandar mensagem aqui daqui a pouco. Tô brincando. O garçom, ele conhecia a gente. Aí, teve uma vez que eu tava... Eu fiquei sentada, falei pro Ney pegar a bebida, aí ele foi lá pegar a bebida, aí perguntou pro Ney e a sua esposa, veio? Aí ele, veio, tá ali, ó. Aí me deu tchauzinho de longe. Os caras até sabiam. Mano, não sabia que nem outra coisa. Calma lá. Calma aí que... A música não tava tão boa como a gente gostaria. Aí a Ney chegou no DJ e falou assim, moço, posso eu colocar uma música? Ele falou, conecta essa senhora aqui, ó. Aí ele deixou... Eu subi na cabine. A Ney ficou tocando durante duas horas e meia. Você foi DJ do casarão! Você foi DJ do casarão! Zerou a vida, Manu! Mano, eu já zerei minha vida, mano. Mano, por duas horas e meia. Duas horas e meia. Chegou o segurança e falou assim, ó, já acabou. A hora que você quiser acender a luz... A hora que você quiser acender a luz, me avisa. Pode acender... Ela que dizia que acendeu a luz, mano, e botou todo mundo embora. Mano, sensacional. Você foi DJ do casarão, mano. Sim, mano, sim. Você zerou a vida. Eu toquei... Ney, alguma vez... Ah, você ia falar o quê? As músicas que você tocou? Pedrinho, eu toquei Pedrinho. Ilusionário. Duas horas e meia, eu toquei Pedrinho. Eu coloquei o set dele lá e fiquei lá. Como é que você ficou, Ney? Ah, eu tava lá em cima, né? Mas, Ney, eu posso falar? Tenho muita amiga minha que também quer conhecer. Aham. Então, eu acho que depois eu juntei pra eles ficaram meio chatos, assim. Pra quê? Pra ir... Pra entrar mulher. Ah, é? É. Eu não sei se deu alguma treta. Eu sei que as meninas ficavam meio bravas. Quando eu ia, tipo, eu não ia toda arrumada, né? Aham. Eu colocava camiseta e tal, moletom. Moletom. Moletom, moletom. Pra mim, que... Tanto é que, tipo, os homens não chegavam em mim. Porque eles dava pra ver que eu não trabalhava lá. O máximo que eles faziam era tocar lá no meu ombro. Eu olhava e falava, você não trabalha aqui, né? Eu falava, não. E eu continuava a minha vida ali, entendeu? Aham. Então, e se eu perguntar... Foi bem assim. Já teve algum cara que chegou e... Teve, teve. Teve, né? Mas foi dessa forma. Algum bonito, assim? Sim, um bonitão, mas não é isso. Só que esse dia eu tava me divertindo com as meninas ali dançando. E aí ele chegou e eu meti o louco, entendeu? Você fingiu que... Eu falei pra ele, é cinco mil reais. Sério? Sério. Depois eu fui contar pro Ney. E o Ney, droga! Ele tava do lado, né? Droga, eu não vou mais conseguir, que eu não tenho nem isso na conta. É, gente, é engraçado. E aí, mas quando você mandou isso? Não, aí ele falou, boa sorte, então. E foi embora. Não, mas ele perguntou se aceitava cartão. É, perguntou se aceitava cartão. Perguntou, aceita cartão, eu falei, não, só dinheiro. Ué! E não tinha banco aberto naquela hora. Ai, gente, meu Deus. E se ele sacasse cinco mil reais? Não, eu ia falar que não, você tá louco. Não, não, aí ele ia sacar e falar, tá aqui. Você ia falar, moça, eu tava brincando. Moça, era brincadeira. Quer dizer, aí você chegou e contou isso pro Ney. Cantei. Que o cara não quis. Ele ficou, nem, nem. Ficar com ciúmes, não, Ney? Tô super ciumento, velho. Não. Você não olhou pra ele e falou, pô, Ney, o cara não aceitou? Você não tá falando nem cinco mil reais? Falei, nem cinco mil o dinheiro, hein? Tava precisando. Caramba, velho. Ah, por cinco mil até eu ia, mano. Sério, Gordox? Sério. Você tem aí? Tem. Tem aquela sala ali? Ali atrás, ali? Amigão. Ou seja, OnlyFans de Mook e Gordox, por cinco mil reais você consegue. Cinco mil reais, hein? Mano. Pé aqui do pezinho. Não, 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 eles tão falando de outra coisa ali, cinco mil reais. Não, não pode mais, não pode mais. Pode sim. Pode, voltou. Voltou, voltou a poder. Você já quis fazer um OnlyFans, né, Ian? Não. Não, Gordox? Eu faria do meu pé. Meu Deus, ferrou agora. Tô de botinha. Não consegui ver. Tem que pagar pra ver cinco mil. Agora ferrou. Dei no Instagram já é o inferno. Agora, então... Não é inferno. O quê? Pra pedir pezinho? Pé de pezinho? Não, era pé mesmo sabendo que, pô, vocês são casados. Ah, isso é falta de respeito. Não, mas tipo, é um ou outro babaca que vem, entendeu? Mas ninguém... Um ou outro? Um ou outro? Você vai ver hoje? Não, é assim. Você tirou foto com as meninas ali lá na chácara? Tinha uns quinze, no mínimo. No nosso? Eu não vi. Não vi. Mas eu não vi nenhuma graça. Tem que pagar, tem que pagar. Quer dizer... Eu também não. Isso daí até sem óculos você enxerga, né, Nen? Quando lhe interessa, né? Aí você abre o olho, né? Mas não adianta abrir o olho, ó, fechado, não enxerga. Tem que pôr o óculos. Pô, foi a... Você tem ciúmes dele, Nen? Você tem ciúmes dele? Não. Não? Eu já fui muito ciumenta. Nossa, é horrível. Eu não queria ter ciúme, velho. Quer contar? Eu juro que eu não queria ter ciúme, velho. Conta, conta. Quer contar a história que eu surtei no shopping? Ah, agora já começou, né? Eu comecei a bater nele. Ele tá cansado ali, parece, né? Meu Deus, você tá assim, tá bom. O que aconteceu? A gente tava bem no início do relacionamento. Aí eu sou uma pessoa muito desfocada da vida. Então, tipo assim, às vezes eu pego num ponto fixo e fico... Não, às vezes nem de ser curioso. Eu pego, tipo, olhando pra parede e começo a pensar em coisa. Fico olhando fixo. Aí a gente tava andando no shopping. E eu vi uma velhinha sentada amarrando o sapato assim, ó, sabe? Tipo, uma articulação. Aí eu olhei a velhinha amarrando assim, mó rapidão. E passei. Aí, pá! Dei uma cotovelada nele e comecei a bater nele. Cotovelada. Olhando a minha cara falando assim. Você faz isso do meu lado. Imagina o que não faz longe. É, a gente namorava à distância. Mano, eu olhei pra ela com a cara de batata. Eu falei assim, do que você tá falando? Do que você tá falando? Eu falei, a menina bonita ali, ó! Aí ele, que menina bonita. Eu tava olhando na velha colocar o sapato. Aí eu olhei. Realmente tinha uma velha colocando o sapato. Aí ela viu a velha olhando o sapato. Eu falei, você que tá olhando na menina bonita, velho? Tá doida? Surtei. Eu tava nem empanada. Surtei, surtei. Claro, mas quem nunca, né? Sempre tem... Acho que em começo de relacionamento é bem difícil, né? Você pegar, entender, acostumar. Ainda mais quando é a longa distância, velho. É, então... Tem um monte de insegurança, né? Muita insegurança rolando. Então, a gente parou de ter ciúmes dessas coisinhas bestas porque a gente conversa muito. A gente é muito sincero. É. Tipo, ah, saiu pro rolê, ô, você fez tal coisa que me incomodou. A gente chega em casa e fala assim, ô, amor, tudo bem? Isso aqui me deixou um pouco chateado. Aí fala assim, ah, tá bom, minha intenção não foi essa, me desculpa. E tipo, mano, aí a gente vai sempre evoluindo, tá ligado? Então, tipo, a gente se respeita tanto, sabe tanto o limite do outro que não tem mais ciúmes. Ah, não tem pra que mais. Evoluíram como casal, né? Eu acho que no começo de um relacionamento, nossa, que estranho eu falando com essa bisteca na mão. Você, no caso, não acha nada estranho, você com a comida na mão falando, pra mim é bem normal. Nossa, que desnecessário, velho. Até perdi o que eu ia falar, pode falar, amor. Desculpa, vou até pegar aqui e colocar o molho verde aqui na minha bisteca. Amor, pra mim tá, gente, pra mim. Eu acho. Que ciúmes. Comi o dono do microfone. Sempre é prejudicial. A galera fala, não, mas aquele ciúminho é bom. É bom, mas assim, até que ponto? Aquele ciúminho sadio. Depende o cara falar, pra meio incitar a pessoa mesmo, pra fazer o jogo da sedução. É, não, a gente tem isso, entendeu? É claro. Agora, meu, pra ficar cobrando a pessoa. Começar a dar porrada, já pensava. Já vê, já... Você acha que a pessoa tá traindo, você não tem confiança? Já termina, vai estar, você tem confiança, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.